Então galera, lembra a todos que a partir das 20h vai rolar uma Super Live aqui no YouTube Eu vou deixar o link na descrição para você curtir a Super Live Farra dos Brabo 3 A Super Live com Bruno e Barreto e também Léo e Rafael E ainda galera, Pedro, Paulo e Alex Uma Super Live a partir das 20h vai rolar no YouTube Vou deixar o link na descrição para você acessar a Super Live Então é isso galera, se você é novo aqui já se inscreva-se e também deixe seu like Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau